Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje pra vocês um vídeo promocional de lançamento de dois smartphones top de linha quando o assunto é robustez. Galera, a Blackview, que é uma empresa que vocês já conhecem, tradicional no mercado, uma empresa antiga, que realmente se dedica na construção de smartphones e acessórios robustos, com certificação, e esses dois smartphones que eles apresentam agora, que é o BV9800 Pro. e o BV9900 Pro, que são dois smartphones que têm certificação IP68 e IP69K, certificação militar, e o grande diferencial deles, que eles trazem uma câmera térmica, é isso mesmo, uma câmera FLIR profissional. Através dessa câmera vocês vão conseguir monitorar todas as atividades do seu trabalho. Se você é um eletricista, se você é um eletricista mecânico, pra quem trabalha com obra, construção civil, engenharia, é um smartphone ideal pra acompanhar a sua rotina de trabalho. Eles aguentam bem o tranco, além de temperaturas extremas, aquele calor extremo, e o frio também extremo, eles aguentam a pancada. Pode deixar cair, pode bater, pode congelar os smartphones se você quiser, que ele vai continuar funcionando. Você pode acimentar ele e depois quebrar ali o cimento, vai tirar o aparelho e ele vai estar funcionando ainda. Eles aguentam de tudo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dos dois smartphones pra vocês, caso vocês queiram realizar a compra da loja oficial da Blackview dentro do AliExpress, que é uma loja confiável, onde você vai receber o seu produto sem maiores complicações. Esse smartphone vai te auxiliar e vai te ajudar muito. Vou passar agora pra vocês algumas imagens dele em ação. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto